Olá amantes de criptomoedas! Neste vídeo vou falar sobre a minha opinião pessoal sobre os meme coins e tentar dar uma acalmada nos ânimos aí que eu tô vendo o pessoal muito angustiado muito agoniado relaxa relaxa pessoal relaxa porque muitos me perguntaram nas redes sociais foram muitos comentários no YouTube se eu apoio isso ou se eu sou contra meme coins cheat coins pessoal isso sempre terá dois lados sempre terá lá dos opostos sempre terá debate se isso presta se isso não presta cada pessoa dá o seu ponto de vista o objetivo sobre se concorda ou se não com esses projetos e é isso que é legal galera isso que é legal é o livre arbítrio né então sejam bem-vindos ao meu canal eu te ajudo eu sou o Adjan eu vou pedir que você que não é inscrito se inscreva tá então antes de começar todas as informações sobre este vídeo está na descrição deixe seu comentário aqui se você concorda ou não o que que você acha me siga no Instagram Instagram tá novinho zeradinho cheirando na leite vai lá se inscreve para você está sempre acompanhando as nossas novidades aqui do canal então pessoal agora sim vamos falar o que interessa vou tentar passar um uma palavra vou tentar passar para vocês a minha opinião e eu espero que vocês se tranquilizem que vocês tente absorver o máximo deste vídeo e eu quero falar um pouco com vocês porque eu vejo muitos haters aí muitos youtubers é que são contra os memicões contra as shitcoins e eu quero dizer que eu pessoalmente estou muito tranquilo estou equilibrado um estado de relaxamento profundo porque é claro que eu apoio novos projetos mas não se trata de apoiar qualquer novo projeto fique bem claro é preciso ver se vale a pena esse novo projeto eu acho que o problema está na desinformação quando você não investe informação conhecer o projeto quando você investe em algo que você não conhece você investe em algo que você ouviu falar você não pesquisou não estudou o seu projeto para que para tirar suas próprias conclusões e aí é que está o problema porque se eu tenho conhecimento se eu estudo todos os dias com certeza eu encontrarei boas oportunidades nessas moedas memes nesses shitcoins e nem é preciso dizer que existe alguns projetos legais que dão cem por cento mil por cento dez mil por cento mas como tudo tem seu grande risco o importante é que estando informado você tem uma grande grande uma grande chance pela frente isso é excelente então não se trata de entrar em tudo que vemos mas analisarmos que tem uma ótima chance de sucesso não vai colocar em risco o teu dinheiro não investe o que tu precisa em curto prazo não vai investir o dinheiro do aluguel não vai investir o dinheiro da ração do cachorro não vai investir o leite do teu filho investe aquilo que tu pode perder dinheiro da tua cerveja final de semana os teus gastos que são desnecessários isso tu pode investir moedas meme com esse shitcoins eles tem um grande potencial você tem que entender que existe muitos rei teres muitos youtubers que apoiam apenas moedas mais estáveis claro os caras estão cheio da grana que tem um projeto consolidado há muito tempo um exemplo a da ethereum bitcoin e eles não estão errados pessoal eu entendo e está tudo bem só que eles esquecem que tem gente que tem pouco dinheiro tem 100 reais 50 reais 200 reais 500 reais correto eu quero que vocês entendam meu raciocínio e eles esquecem que essas pessoas terão pouco lucro com esse tipo de moeda então não é errado que as pessoas que tem pouco capital possam investir que coloque seu dinheiro dinheiro nesses projetos onde você pode fazer mil por cento e seria impossível fazer isso em bitcoin ethereum ADA nesses projetos grandes já então eu acho que se alguém tem dinheiro parado e que se perder não vai afetar a sua vida você pode muito bem investir nesses projetos a vou colocar 50 reais 100 reais que seja meu 50 dólares meus 100 dólares e eu sei que se eu perdê-los nada acontece mas se der certo ele vai me dar 200 300 não sei mil por cento eu acho que está tudo bem não há razão para julgar a decisão das pessoas então como opinião pessoal minha eu não apoio todos os memicões é claro mas alguns que eu considero bons que tem projetos legais um exemplo é a shibainu a única coisa que eu quero dizer para vocês é que não se deixe levar pelos comentários negativos de pessoas que dizem por exemplo que a shibainu não tem nenhum projeto que é só uma piada um meme de cachorro isso pode ter até sido é verdade no começo pode ter sido estratégia deles porém hoje ela tem um grande projeto né tem um swap tem se você estudar tem um projeto muito legal por trás da shibainu tem muitos projetos tem muitos apoiadores tem muita gente grande que está acreditando no projeto empresas que estão acreditando no projeto tem muitas corretoras grandes apoiando o projeto uma delas é a da shibainu finance e também vai ter aí a no futuro outras Robinhood coinbase você pode ver que a comunidade shibainu só cresce e todos os dias saem boas notícias sobre ela novas pessoas que estão apoiando a ideia de que em breve pode alcançar dois zeros à esquerda então se você realmente acredita no projeto e você tem fé nele apoio certamente você colocou dinheiro que não irá lhe fazer falta caso você venha a perder o que é importante então você não ficará estressado com esse sobe e desce de gráfico lembre que todas as moedas estão seguindo o bitcoin que está em baixa então não é só a shibainu que está caindo são todas as moedas pessoal eu estou comprando e aproveitando as moedas mesmo esse black friday aí ó vai dar uma caída vai eu vou comprar lá na baixa eu já tenho algumas e vou aproveitar a queda para comprar mais fazer um preço médio é claro com muita responsabilidade e respeito ao meu dinheiro e também eu entendo que nem todos são bons projetos então vou deixar o meu conselho amigos que você sempre investigue onde vai colocar o seu dinheiro não entre em algo porque você viu um post no facebook você viu um post no twitter invertir estude mais a fundo então era isso que eu queria dizer hoje para vocês meus seguidores fiquem tranquilos lembre-se tenha seus próprios critérios não deixe se levar pelas opiniões dos outros que às vezes só gostam de assustar ficar colocando medo na gente então eu espero vocês no próximo vídeo desejo a vocês um ótimo final de semana relaxa fica de boa fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau tchau fui e aí 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 A CIDADE NO BRASIL